Oh, meus amigos, ó vocês aí, ó Calma que não tá focando na minha cara, focou? Legal e bonito Hey, bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pra esse canal maravilhoso News on, make, use control, let's go É, eu não sei fazer essa dança não, tá Gente, antes de começar o vídeo, eu quero mostrar meu quarto pra vocês Eu vou mostrar só um pouquinho, só um pouquinho, só pra vocês verem o tamanho Ai, meu Deus, que quarto, meu Deus Quarto, queria fazer uma declaração pra você e... Eu te amo, bro! É muito emocionante, bro Depois de muito tempo eu tô em São Paulo, depois de muito tempo eu tô na minha casa Vi minha mãe, vi a Maria, vi meu pai, que eu tava morrendo de saudade deles Porque eu fiquei muito tempo fora Pra quem não tava acompanhando o canal e pra quem não me acompanha lá no Instagram Onde eu posto tudo, a minha vida inteira, tudo, tudo, tudo mesmo lá no meu Instagram Então me segue lá no Instagram, não deixa de seguir, é sério Se você não segue, para e corre lá pra me seguir, bro Ó, pelo amor de Deus Eu fiz uma viagem pra Porto Seguro, lá na Bahia E fiquei sete dias Voltando de Porto Seguro, eu fui pra Miami Fiquei dez dias nos Estados Unidos Depois desses dez dias nos Estados Unidos, eu fui direto pra Goiás E fiquei mais dez dias em Goiás Então basicamente foi um mês sem ver minha família direito Entendeu? E nesse meio tempo, meu quarto ficou em reforma e tudo mais E eu não acompanhei tanta reforma do meu quarto Porque eu tava fora E aí quando eu cheguei, eu cheguei ontem de viagem Meu quarto já tava aqui, lindo, esbelto, perfeito pra mim, bro Ó, o banheiro é aqui, então Não, 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 vou começar pela entrada, né Ia começar pelo banheiro, mas nada a ver Quem começa um tour pelo banheiro, né Vamos começar pelo começo O começo de tudo é o escritório Tá vendo que tem um computador ali O escritório, a gente tá terminando ele agora Então estamos montando o escritório pra ficar tudo perfeito Mas o escritório ainda não tá pronto Mas tem um computador ali, minhas placas aqui A mesa do escritório aqui E é isso Agora vamos pro quarto, moleque Até a porta que eu vou abrir pra vocês Camila lenta, ó Bom, basicamente a gente vai começar pela parte do closet Aqui tem minhas bags, ó Bagzinha da Tommy, da Champion Que eu gosto bastante das bolsinhas Fica aqui Aqui todas as minhas jaquetas, né Jaquetinha, tipo jeans Jaquetas, aqui é jaquetas em geral Aqui fica meia, cueca, essas coisas Aqui tem umas caixas de tênis Aqui fica a parte das calças E aqui fica uns tênis, né Aqui nesse E aqui embaixo também fica mais tênis Aqui fica camisetas Tá vendo, camisetas Aqui também fica algumas camisetas Aqui em cima é blusa de frio Ali em cima é meu violino e tal Tem umas tranqueiras aí em cima Espelinho Ó, olhando pelo espelho Como o quarto tá bonito e grande E organizado também Tem um sofá aqui Caso venha visita Tem um sofá de boa Mas na minha cama Ela é muito grande, juro Olha o tamanho disso aqui É uma cama menor Ali coloquei uns quadrinhos Vou colocar mais quadros ainda A ar-condicionado Essa lâmpada style, bro Cortina Cadeira gamer Pra urvogar Aqui tem uns docinhos Tudo mais Aqui o frigobar Que não tem muita coisa Mas é meu frigobar Que eu vou encher ainda Que eu acabei de chegar E o meu banheiro, bro Ó, o banheiro já tá Minhas coisas aqui Tudo numa burra A parte do chuveiro assim Nada demais Pra ele vai dar fazer um cocôzinho Então basicamente é isso, gente Só queria mostrar o quarto pronto pra vocês Tem um detalhe ou outro Que tá faltando ainda Mas é coisa muito mínima Então tipo, pra mim já tá 100% pronto Esse é meu quarto Só queria apresentar pra vocês Porque tinha muita gente me pedindo E bom, galera Já mostra o quarto Mostra o quarto Só que nem eu tinha visto Meu próprio quarto ainda Porque eu tava viajando Então não tinha como eu mostrar pra vocês Logo de hoje é basicamente o que? A Maria, ela tá doente, certo? Esse tempo atrás eu fiquei muito doente Também fiquei uns 15 dias mal E a Maria tá doente Ela tá vomitando Ela tá com... Como é que é? Ânsia de vômito Com um negócio no estômago Ela tá mal A Maria tá doente E teve um dia que ela ficou doente também E eu fiz uns 24 horas cuidando dela Dando várias coisas que ela queria e tudo mais Como eu fiquei muito tempo longe dela e tudo mais Eu resolvi fazer esse vídeo de novo com a Maria Oi, dona Neuza Quanto tempo que você não aparece no canal É verdade Eu fiquei fora muito tempo sem gravar 10, 10, 10, 10 A Neuza ficou muito tempo sem aparecer aqui no canal Por conta de... Eu não tava em casa, então... Não para em casa, gente 30 dias Mas eu estou de volta Nesse patinho encheu o saco Você vai ficar... Você vai ficar 15 dias? Você vai ficar 15 dias? Você vai ficar um mês com a mãe? Vou, mãe Gente, aqui onde que era o meu quarto antigo Vai ser o quarto da Maria Todo mundo já sabe E essas madeiras aqui Cala a boca, cachorro! Você também Cala a boca, você Vai montar o guarda-roupa da Maria aqui Acho que vai pintar o quarto Acho que a Maria quer um quarto todo preto, mano Toda gótica, trevosa, das trevas da Maria Então tá bom O quarto da Maria ainda não tá nada pronto Mas logo mais vai estar tudo pronto Neuza, você que é a médica Neuza Fala aqui o que a Maria tá indo Não dá pra gente Explique Então, ela tava com... Uns enjôos Começou a vomitar bastante de manhã E aí depois deu febre Mas eu mediquei Mas agora ela já tá melhor Mas ela foi pro médico ou não? Não, não precisou Porque a febre abaixou Ela tá melhorzinha já? E agora... Agora ela tá comendo Acho que ela tá conseguindo comer A Maria ainda estiver meio doente Gente, eu não vou encher tanto o saco dela Vou encher só um pouquinho Agora se ela já estiver melhor Aí eu vou encher o saco dela, né bro? Porque faz tempo que eu não encho o saco dela Então ela merece tomar enche dinheiro de saco O nome dela é Maria Elison Pô, fica nem perto de você aqui Vai que eu... Depois, segundo que você escovou os dentes Não parece Não parece que você Quê? Nada Você tá com dor de cabeça? Mais ou menos Mas você melhorou? Sim Deixa eu ver se tá com febre Gente, tem uma técnica pra saber Se sua irmã tá com febre de vez em um Não Maria, ó Você tá cabisbaixa Você tá mal Já comeu mais de um... Eu que fiz Você que fez o bolo sozinha A Maria cozinheira demais Ó, mas ela fez o bolo, beleza Mas olha o tanto que ela comeu também Sozinha, ó Um quarto inteiro do bolo Tá mal Você tá doente Eu vou te fazer um favor, então, tá? Como eu fiquei muito tempo fora A gente pode ir no mercado E você comprar o que você quiser O que você acha da ideia? Se você conseguir... Se você conseguir andar, né? Do jeito que você tá Você quer ir? Quero Eu quero sair de casa Tu? Quer ir? É, eu quero sair de casa Eu quero sair de casa Não pode, vamo? Vamo que eu te levo Vamo pegar uma cadeira de roda pra você A Maria Tá caindo De cansaça Então, calma Mas segura, Maria Você vai ter que se pendurar Maria, do céu Você vai cair Não, me agar Isso Tá bom, mas só não cai Que? Não, que vomite bem, não Mano, então, Maria Pelo amor de Deus Se você for vomitar Só me avisa A minha blusa é nova Eu vou morrer Eu vou enforcar Calma, vamo parar um pouco aqui Comprei nos Estados Unidos Vem, Maria Maria, mas... Vamos, vai Melhor que você ficar andando Você tá doente Calma, calma Segura Segura, eu vou botar o chinelo no seu pé Ó, põe, põe, põe Mas Maria, você tem que me agarrar, doida Senão você vai... Ai, meu Deus, deixa, deixa É que assim A Maria, ela tá andando A cada três passos dela Demora cinco minutos Pra ela chegar, mas tá dando tudo certo Gente, a Maria Deu tontura nela Tá bem? Foi o carro? O que? Nossa senhora, Maria Mas você vomitou alguma coisa ou não? Mas tá bem? Mano, a Maria tá ruim A gente tá zoando aqui e tal Porque a gente gosta É, gente Porque assim O mercado é aqui no bairro Então para chegar não é reto É tipo rua, 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 rua Várias curvas Aí a Maria começou Tô ficando tonta Tô ficando tonta Ela parou o carro, parou o carro Parou o carro Porque eu não gravei Porque não dava pra gravar Porque eu tava dirigindo Ela parou o carro, parou o carro Eu parei Ela saiu que nem a doida Eu achei que ela ia vomitar Mas tá melhor já, né? Mas não vomitou Então tá bom Vamos abrir o vídeo E aí se qualquer coisa Você põe a cara pra fora E toma um are Sabe que nem cachorro Assim, ó Maria, sabe por que? Você tá assim sendo feliz? Faz Death for Haters, ó Death for Haters, ó Depois do Death for Haters Tudo se cura Ai, meu Deus Tá passando a pessoa Que vai... Meu Deus, vão roubar meu carro Meu, a gente já tá aqui no mercado E a minha ideia era Comprar Nutella Comprar Fini pra Maria Só que eu só falei de Nutella Ela ama Nutella Ela já ficou enjoada E ela ama Nutella Pra Maria ficar enjoada de Nutella É porque ela não quer mesmo Então A gente vai precisar pensar O que você vai querer, Maria Água tônica Água tônica você quer? Mano Quem gosta de água tônica? Só a Maria Mas é que eu fico sempre indignado Todo mundo responde Que ninguém gosta de água tônica Só você Sim, Maria Então, ó Vamos ver as coisas A Maria vai passar pelas coisas O que ela se sentir enjoada Ela não pega O que ela sentir Que tá de boa Ela pega Então vamos pegar a água tônica Da Maria aí Gente, a Maria falou Que ela quer bolacha também Aí bolacha tem uma variedade grande Então você escolhe a sua bolacha, Maria Ou você escolhe o biscoito e bolacha Tá, pra você é essa a diferença Então tá bom Maria, eu acho que as bolachas melhor Tá lá na frente, tá? Porque aqui é um negócio mais fitness mesmo Pode ser negrisco Não dá pra mim Gente, o chocolate aqui não é da Maria, tá? É do meu pai Maria não tá conseguindo comer chocolate Mas se você não consegue comer chocolate Vai conseguir bolacha? Bolacha eu não acho Não, é mais ou menos Mas eu acho que é mais tranquilo Tá, eu te entendo Ninguém entende seu estômago como você A Maria também falou aqui que é suquinho Porque ela aproveita e leva pra escola, né? Então a gente tá fazendo a compra do mês dela aqui Não, pega aqui bem três, né, Maria? Melhor que pegar só um Mais tantos por outro? Não, aqui ó Essa aqui tem três certinho, ó Pega Isso, Maria Maria, sabe que você não pegou nada, né? Você pegou uma bolacha, uma água tônica e suquinho Só isso E a gente tá passando por várias coisas Ah, mas você sabe o que é realmente? Você quer ir embora? Eu tô ficando tranquilo Você quer ir embora? Tá ficando tranquilo? Eu acho que eu vou Então vamos, Maria Melhor, vambora É hora que você fica andando muito aí Vamos passar na farmácia também Pra ver se a gente compra algum remédio pra você Gente, eu acabei de sair da farmácia Que é ali Aí eu falei com a minha mãe A minha mãe falou que não precisava comprar nenhum remédio Que já tinha todos Que a Maria precisava lá em casa Que a Maria já tá melhorando Que hoje cedo ela tava muito pior Tava muito mais enjoada E com mais febre agora Hoje já tá melhor E a Maria não tá comigo agora Porque ela foi no banheiro Ela falou que acha que vai tentar vomitar lá Porque ela tá muito enjoada Só que tudo que você come Começa a dar enjoou, entendeu? Então tipo, ela bebe água Ela já quer vomitar água Ela come não sei o que Ela já quer vomitar não sei o que Então ela falou que ia lá no banheiro Pra lavar o rosto Jogar uma água no rosto Tentar vomitar E que ela me encontrava aqui no carro Então eu vou pegar o carro Vou lá pra baixo Fica mais fácil pra eu pegar ela na porta do banheiro E é isso Vamos ver se ela tá bem Se ela tá melhor Porque eu achei que ela não tava tão mal assim Quando ela tá Ela já tá assim já uns dias E hoje foi o dia que ela ficou pior Tomara que ela melhore Sei lá, hoje, amanhã Tomara que ela fique melhor Como é que isso? O gosto do que eu tomei Você tá melhor? Sim, eu fui lavar o rosto Vomitou? Não Então vamos embora Eu acho que você não vai vomitar mais não Você vomitou só hoje de dia, né? Pacas Pacas Mas vamos embora agora Que daqui a pouco a Maria tem que tomar o remédio dela Pra ela dormir E amanhã ela vai acordar bem, bro Ah, mas ó Ah, o pior estou é que amanhã tem escola Ah, mas se você estiver mal Você não vai pra escola, né? Amanhã tem inglês Ah, não, velho Nossa A pessoa já tá doente Tem que só estar pensando na escola Não, se você acordar bem Você vai pra escola Se você acordar mal Não, não, Maria Para Olha como a pessoa é Só prefere ficar doente Do que ir pra escola Maria, escola é super legal, tá? Todo mundo ama a escola Você não ama? Dois mil anos depois Tô com o remédio da Maria aqui Que minha mãe falou que é pra dar esse remédio pra ela Como estou eu cuidando da Maria Anson Eu vou lá dar o remédio pra ela, né, bro? Oi, Babi Vocês sentem saudade de aparecer no vídeo? Não Eu aqui achando que minhas cachorras estavam com saudade de mim Eu acho que elas me odeiam Falei uma palavra que a babela já correu pra baixo da cama Meu Deus do céu Vamos dar o remédio da Maria Anson agora, né, bro? Toma, Maria Anson Tome seu remédio, brother Que delícia, mano Eu ia mexer sua cabeça, mas você tá com dor de cabeça Desculpa Vou mexer só um pouquinho Passará, passará Ah, ó, o quarto já ficou arrumadinho já, né Já deu outra cara isso aqui, ó Tá uma zona aqui, tá uma zona aqui Mas depois a gente vai arrumar tudo isso Maria, que cor mesmo você vai querer seu quarto? Preto ou rosa? Mas por que tão extremos assim? Mas tudo rosa ou tudo preto? Por que não um preto com rosa? A gente vai ficar estranho preto com rosa Tá bom, Maria Anson Agora que horas são? Oito e meia da noite já, Maria Hora de dormir, tá? Oito horas da noite, pra ir dormir Você vai fazer lição de casa agora? Tá vendo? Qual a menina é dedicada? Até doente fazendo lição de casa A pessoa vai brigar com você se você não fizer? É melhor você fazer mesmo, né Que ninguém gosta de brigar com a professora Então tchau, Maria Anson Dá tchau, faz um dab, bro Dá aí de trás Faz um dab Dab, bro Qualquer coisa você me chama, tá? Pode me chamar Então é isso, gente Esse foi o vídeo, né A Maria tá mal ainda A gente não sabe como ela vai acordar amanhã Talvez ela acorde bem E consiga ir pra escola Talvez ela acorde mal Não vá pra escola Mas esperamos que ela acorde bem Ela tomou todo o medicamento certinho Minha mãe falou Que ela tá tomando desde dia Mesmo que ela ficou mal ontem Hoje ela ainda acordou muito mal Ela acordou vomitando Ela acordou com dor de cabeça Enjouou Ela ainda tá meio enjoada De tudo, sabe? Tipo, tanto que a gente foi andar de carro Ela já ficou meio enjoada Ela come alguma coisa Ela já fica enjoada A Maria tá ficando enjoada com tudo Mas acho que ela vai ficar bem até amanhã, né Tomara, bro Tomara Porque ninguém merece ficar doente A última vez que eu fiquei doente Que eu fiquei com esse enxorro Eu fiquei com uma doença Tipo, com a sinusite muito grave Muito mesmo Às vezes a gente vê ela enjoada Só vomitando Aí parece que não é grave Às vezes não é grave mesmo Às vezes é uma coisa de boa Tomara Só que às vezes pode ser uma coisa muito grave Que nem eu tive, entendeu? Mas eu acho que vai dar tudo certo A Maria Até o próximo vídeo Vamos vocês, moleque Todo dia vídeo novo no canal Às seis e meia, tá? Já falta o relógio Pode se aportar Que todo dia tem vídeo